Haku, que oração aí? Bem, senhor Zabuza, tem o pai nosso, Ave Maria, meu pastor. Quê? Oração, cê pediu, né? É sério isso? Quinta série. Desculpa, é que eu não tive infância. São cinco da manhã, senhor Zabuza. Entendo. Se a gente for agora lá bater no cacache, tascar a peixeira no velho cagado e nos moleque mijão, dá tempo de voltar e lançar o World of Tanks. World of Tanks? World of Tanks, Haku. Isso. Por favor, Zabuza, me lembre do que se trata esse jogo maravilhoso. Claro, Haku. Como seu mentor, tenho a obrigação de te ensinar coisa boa. World of Tanks é um jogo de batalha de tanques de guerra para PC, que você pode baixar grátis. Ele possui mais de 550 tanques de guerra, com fidelidade aos tanques que existiram na vida real. Você possui uma variedade de classes para jogar em mais de 40 mapas diferentes, Haku. Haku! Senhor Zabuza? Presta atenção, Haku! Mas eu tô... Haku! Tem servidor no Brasil. Então o pingue tá ó... Hum, uma delícia. Esse mês tem um novo modo de jogo que a rapaziada vai curtir muito. Confia! Senhor Zabuza? Haku? Link na descrição. Link na descrição. Você às vezes me orgulha, Haku. Às vezes. É mole. Durante o registro, utilize o código TANKTEST para ganhar 7 dias de conta premium, 500 de gold e o tanque de guerra T-127. Hum, World of Tanks. World of Tanks. Explodir o Kakashi. Explodir o Kakashi. Hum, hum... Você tá me imitando? Você tá me... Desculpa. Hum, baixe agora, World of Tanks. Exploda seus inimigos como as máquinas de guerra mais iradas que há. Eu vou baixar, porque eu sou inteligente. Então tchau, mulher figurante. Vamos proteger o velho cagado... Digo, o idoso. Mas, peraí. Acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Alguma coisa importante. Hum... Ah, não. Tô esquecendo de nada, não. Kakashi, acho que você tá esquecendo do... Ah, isso aí eu esqueci, não. Tá aqui comigo. Tô levando. Não, Kakashi. Acho que ele quis dizer o... Também tá aqui, Sakura. Acha que eu saio sem isso? Beleza, vambora. Esqueci de nada, não. Não, Kakashi. Você realmente esqueceu de chamar o... Não, não. Esqueci nada, não. Vambora, vambora. Acelera, acelera o passo aí. Não quero saber, não. Vai pra guilhotina, sim. Me maltratou com criança? Vai pra guilhotina. Pode puxar a alavanca, Iroga Zensei. Olha, Zabuza. Desde que aquilo me tocou, eu tive que parar a contaminação no meu braço. Tá tudo enfaixado aqui. E olha só, esse telefone que te dei aí é de ponta. Vê se cuida direito, porque deixei de comprar o PS5 para te equipar com isso. Mas é claro que você vai cuidar muito bem, afinal, nossa comunicação é crucial para o sucesso. Fala pra caralho. Ficar ouvindo esse velho falando. Não sou pago pra isso. Boa, Zabuza. Olha, chegamos na ponte. Acho que sou cego, pô. Ponte grandona na minha frente. Sem enxergar, cacete. Depois vai querer o quê? Segurar na minha mãozinha. Deixa de ser viado, pô. O senhor tá estressado hoje, né? Tô estressado não. Tô puto. Porque macho fica puto. Hoje é o dia que eu vou meter o pau no cacache. Quer dizer, não. Pera aí. Não desse jeito, Rapu. Não do jeito que você tá pensando aí. Sim, Zabuza. Eu entendi o que você quis dizer aí. Ah, tá. Porque é bom que as coisas fiquem bem entendidas entre a gente. Porque tá ligado que tô andando contigo é só pelas tuas habilidades, né? Porque ficar andando com gente que nem tu... Eu, hein? Sim, senhor Zabuza. O senhor fala isso pra mim todo dia. Na verdade, o senhor nunca me deixa esquecer isso. É um prazer servi-lo. Que prazer. Esse cara é viado. Ah... Correr, veloz, com as mãos pra trás Quem é, não vai Queria só saber O que é que eu quero ser Naku é homem ou mulher O treino do cacache é pesadão Ninguém diz pedra, não Iruka não faz jutsu Shinobi é a funk No Eden Ninja eu fui não Minata é tarada E nem sequer disfarça Na cacache é o ninja sacaná Ah... Que vaca chorrou Afunar o sol Satamam onde é O demônio do gás O custo é ele mesmo Intendo O cara é depressivo Surto eu já fiquei Conta pra que eu tomei Correu em mim Pra desenhar do mal Malandragem Ninja Episódio 8 Treta na ponte Parte 1 Ei! 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 É... Não contrataram a gente Morreram O que contratou tá vivaço aqui, ó Neste lugar All guys Sakura, Sasuke, velho cagado Já sabe o procedimento Segure o cu de vocês com força Não deixa passar nem sinal de wi-fi Relaxa Tá trancado naturalmente Deixa esse otário vir Pode vir que eu meto a facada Vai dentro, seu otário Cuidado, Sakura, ele tá vindo Ai! Udi! A ganagem, pô Só aquecimento Filho da... Vamos lá, Raku Vamos tirar proveito dessa sua... Peculiaridade Você diz das minhas habilidades de jeito... Você sabe do que eu tô falando, pô Bora aproveitar isso Já que hoje em dia O mundo tá fresco É muito mimimi É assim, meus cagados Se vocês baterem nele Estarão totalmente errados Vai ser homofobia Palavra que inventaram agora aí, né? Ô, Zabu, Zé Qual é, maluco? Não fala essas coisas, não É muito errado dizer isso, cara Melhore Eu sou vilão, porra Tu queria o quê? Eu sou do mal Ah, é? O cara mata pessoas Vou esperar que lhe respeite o próximo Senhor Zabuza Acho que não é legal o senhor falar dessa forma Ô, Zabuza Vai tomar no seu cu Toma no cu, não Eu sou macho Além do mais Não tô sendo pago pra isso E mesmo que estivesse, não daria Oba E aí? Tranquileba? Tamo junto Aí, Zabuza Esse cheiro de cu virgem É o teu, é? Quê? O meu não Tá doido? Hum, então tu já usou bastante, foi? Claro, porra Mas, pera, quê? Caraca, Sasuke Essa foi foda Tô brabo Ele parece brabo E aí, Sasuke Você tá brabo? Tô Eita, ele tá brabo Acabou, Zabuza Vixe, o Emo tá brabo É, pois é Não mexe com o Emo Mas, peraí Esse aí não é o cara que roubou o meu kill? Mulher Ué, agora é mulher Enfim Foi tudo uma farsa E acompanhado dela está Zabuza Momote O demônio do Kaizu Kuto Sim, já havíamos notado que era ele Zabuza Momote, o demônio Minha de Kizu Kite Haku Mate eles antes que repitam esse chorume de novo Mais uma vez, novamente Estilo Brisa Jutsu Katrina Deixa comigo, galera O espadão vai dar conta Estilo Toró Jutsu o espadão É Gostou do show de luzes? Já era, seus otários Droga, já era O Kakashi tinha uma carta na manga Perdemos Não, pera Não, 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 não Ah, caraca Ah, pô, foi mal, galera Acabou o chakra É com você, Sasuke Vai lá Relaxa, Kakashi Eu era campeão de Blade na escola Malandragem ninja Episódio... Ah, pera, já falaram? Pô, ninguém me disse Tá ligado que se vocês me baterem Serão cancelados por agressão a mulher e homofobia, né? Ah, tudo bem Você tá tentando matar a gente mesmo? E também estarão sendo Transfóbicos Caraca, fodeu Aí que vão me cancelar, brabo Perderam Ai, como eu sou inteligente Precisamos de outro LGBTQI+, pra lutar contra ele Ela, ele, sei lá, porra Ai, como eu sou inteligente Tá tranquilo, Kakashi Esse tipo de técnica só funciona com héteros O quê? O quê? O quê? Sabia! Mano, tu é gay, porra Não que tenha problema Só tô feliz que minha teoria tá certa Não, Kakashi Na real, a gente tem algo em comum Ah, você também esquece de lavar a mão quando sai do banheiro às vezes? Não, quê? Você encostou em mim hoje? Nojento! Foi mal Mas enfim No começo eu realmente estava com sensações confusas Estava me descobrindo Mas agora eu sei Assim como você, Kakashi Eu não gosto nem de um e nem de outro É sério, não suporto nenhum de vocês Ih, aí, caraca Isso explica muita coisa E eu te zoando dizendo que tu queria me pegar Bem-vindo ao grupo dos que não curte Como eu já diria Nem banana, nem ostra Pô, a gente vai ter bastante coisa pra conversar agora Vou até te ensinar um jutsu depois Droga Sendo assim, ele não pode ser cancelado Vamos ter que resolver isso de igual pra igual Que hack é esse? Mandou os selos da ragatanga com uma mão só? Aí é tenso demais Estilo floppy Jutsu feeling Minha vez agora de não fazer sentido Morreu O quê? Substituição! Pô, moleque! Criticou, criticou e agora tá aí fazendo Essa hipocrisia eu gosto de ver Gostou do chute? É assim que eu vou chutar o Itachi Caraca, eu desisto de você, hein? Aí, moleque, posso te adotar? Por que tem um buraco na tua espada? Sei lá, porra! Eles foram pra mim só sem mim! Ô mulher, por que tu não me acordou? Deixa só ela entrar na vila quando eu for, Hokage Vai conhecer a guilhotina! Vou até pulando igual cachorro que é mais rápido! Como os caras esquecem o protagonista assim? Vou chegar lá e vai tá todo mundo passando do fogo, quer ver? Bem feito! Acabou a bagunça Agora o negócio ficou sério Estilo Frozen Jutsu 3-8 3-8? Mas... O que que tem a ver? Aguenta aí, que tu vai descobrir agora Mas por que 3-8? São espelhos Não tem nada a ver 3-8! Ai, 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 ai É, tá vendo? Agora você já sabe como é passar um dia no Rio de Janeiro Socorro! Kakashi, se mexe aí! Eu tô sem chakra, mas eu tô indo! Pra onde? Zabuza, saia do meu caminho! Não quero te vencer de novo! Que me venceram o quê? Foi só um sonho! Foi só um sonho! Quê? Tá doido? Kakashi Senpai! Nunca fez tanto sentido esse nome! Largo você, que não tem pai! Você também não tem? Eu tenho sim! Ué? Você tem? Tenho! Seu José! Tá lá em casa! Puts! Pois é! E você não tem! Tá! Já entendi! E acho que é por isso que você nunca aprendeu a pentear esse cabelo, né? Quê? Que porra você falou aí? Nunca pentei... Quê? O meu cabelo é lindo! As garotas adoram! Esse cabelo todo cagado aí! Pra sua informação, eu hidrato o meu cabelo... Cabelo todo cagado aí! E lavo muito bem! Por isso... Todo cagado aí! Eu tenho a consciência que ele é muito bonito! Cagado aí! Deixa eu falar, porra! Cara chato! Que foi, Kakashi? Cê tá... Bravo? Ah! Parece que o ninja copiador foi copiado! Ai, como eu sou inteligente! Quem você pensa que é pra falar a minha frase? Zabu Zamomote! O demônio do gás oculto! O cara tá bom hoje, hein? Boca card! Faz aquela parada de novo do Paitaon! Por favor! Ai, 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 ai! É, meu parceiro! Tá mais furado que peneira! Não queria ter que fazer isso, mas... Pra proteger o senhor Zabu, zavale tudo! É como diz aquele ditado do Rock Balboa! Não se trata do quanto você bate, mas sim de quanto você aguenta bater sem apanhar! Não, pera! Não é isso! É de quanto você apanha e corre... Não... Ah, lembrei! É de quanto você aguenta apanhar e... Falar pra cacete? Deu mole! Deixou nem eu terminar de falar... Vou ficar esperando conversa no meio da luta! Lógica básica, gente! Protagonista na área! Eu vou ser Rockag! Conserto na T-Maiô, caralho! Continua no próximo episódio!